Alô, viciados em perfumes! Tudo bem com vocês? John aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um especial 5 contratipos que são indispensáveis, tá? 5 contratipos da minha coleção, um top 5, digamos assim, dos melhores contratipos que eu conheci até hoje nesse período que eu tô vendo colecionador, que eu tô comprando perfumes, revendendo, experimentando. Então eu acabei escolhendo os 5 melhores da minha coleção atual pra você tá colocando aí também na sua coleção, tá bom? Então antes de mais nada, seu like é muito importante, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa os sininhos das notificações para ficar por dentro de todas as resenhas que vão vir aqui neste canal. Roda a vinheta e vou te mostrar agora os melhores contratipos da minha coleção. Meus amigos, no que se diz a respeito a contratipo, eu sou muito chato e sou muito selecionador, tá? Então assim, eu sou uma pessoa que tinha muito preconceito com perfumes contratipos e a gente vai evoluindo, vai escutando coisa aqui, vai experimentando coisa ali e a gente vai mudando um pouco a nossa opinião, vai evoluindo nossas opiniões, né? Então eu sou muito chato, sou muito selecionador no que se diz a contratipos. Então todos os perfumes que eu vou trazer aqui, você precisa pelo menos conhecer, você precisa pelo menos sentir o cheiro, tá? Antes de a gente começar esse top 5, eu vou fazer uma missão rosa, tá? Vou fazer uma missão rosa para este perfume aqui, ó. O de 24 horas, tá? Da casa All Out of the Run, vem até um desodorante dentro dele, uma caixa especial, maravilhosa. Tem um resenha aqui no canal, tá? É um perfume que tem um chocolate amargo aqui no perfume, tá? Ele é inspiração do perfume Tom Ford Black Orchid, tá? Tom Ford Black Orchid. Aí você pensa assim, ah, mas o UD é difícil de onde tá utilizando. Cara, mas o UD nesse perfume aqui você quase nem sente, é uma faceta. Então é 2, 3% de UD aqui, olha lá, tá? O que manda nesse perfume aqui é o quê? É justamente o chocolate amargo, que lembra um mousse, lembra alguma coisa desse tipo, tá? É um perfume que eu considero ele até um pouquinho gourmand, né? Não é tão difícil de tá utilizando, é bem fácil de tá utilizando nesse inverno que tá fazendo... Aliás, estamos em outono, mas já tá quase inverno praticamente, frio de 5 graus. Então assim, vai muito bem. Então a missão rosa vai pra esse perfume aqui, ó. Inspiração do perfume Tom Ford Black Orchid, tem resenha no canal também. Vou deixar o link aí pra vocês e na descrição do vídeo também. Só clicar aí e assistir, beleza? Então vamos começar. Em quinto lugar, eu quero trazer um perfume aqui da Lab 8, tá? A Lab 8 é uma casa que faz perfumes também contratipos, né? E eles fizeram um perfume aí em inspiração de Joe Maloney, tá? Que é o Blossom e Honey. No caso aqui seria o Nectar Running, né? Um perfume com notas verdes, tem groselha preta, petigraim, Nectarina, caça branca, pêssego, ameixa e também tem vetiver. O que impressiona é que no caso desse perfume aqui, ele tem uma boa fixação, tá? Fixa aí 6 horas e meia, 7 horas tranquilo na sua pele. Tem sim, nota de pêssego e ameixa bem maravilhosa. Se você gosta de um perfume, digamos assim, mais pro lado gourmand, com notas desse tipo ameixa, pêssego, groselha, você vai amar esse perfume aqui, você tem que ter ele na sua coleção. Totalmente compartilhado. Você pode estar dando de presente pra qualquer pessoa ou você pode também estar utilizando ele, tá? É um frutado floral gourmand, tá? A nota aqui dele é a cássia branca, é um floral e também tem as notas gourmand dele aqui que são ameixa, são pêssego, perfume maravilhoso. Gente, é um perfume que você precisa ter na sua coleção. É ótimo pra estar utilizando na primavera, no verão, em dias mais, um pouquinho mais quentes. Ele vai muito bem, dá pra utilizar pra trabalho, dá pra utilizar pra encontro, vai muito bem. Recomendo pra vocês, mulherada aí, eu tô certeza que também vai amar esse perfume, tá? Mulherada, ó, com um contratipo de qualidade, tá aqui, ó, perfeito? Em quarto lugar, trago pra vocês aqui agora, um perfume da casa Asa Parfums, Shout, tá? Lembra aí o Jampoo Scandal Pour Home, o Scandal Masculino, né? Perfume muito, muito doce, tá? É um perfume bem quente, um perfume bem doce. Olha, esse aqui você tem que tomar até cuidado. Se você aplicar mais de quatro, cinco borrifadas desse daqui, talvez algumas pessoas vão ter reclamação. Eu utilizei ele pra ir pra academia várias vezes, em dias que tá frio agora, tá, gente? No calor, não tem como, é? Não tem nem como eu cogitar usar no calor pra ir pra academia. Eu utilizei pra estar utilizando no inverno, indo pra academia. Meus amigos, isso aqui fez um estrondo na academia, fez um estrondo. Todo mundo sentindo o cheiro, meu Deus do céu, quem tá com esse perfume? Algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram, falando que ele é exagerado demais, etc. Então, isso daqui é uma bombinha, tem que tomar cuidado, que é uma porrada na cara quando você aplica. Muito caramelo, bem doce, bem sensual, bem quente. Recomendo pra vocês aqui. E ele vai ficar com o nosso quarto lugar aqui hoje, nos meus melhores contratipos, tá? Adentramos agora para um top 3. Muito difícil essas escolhas que eu fiz no top 3. Tá muito difícil, cada vez vai apertando, vai ficando mais difícil de estar escolhendo. E assim, tive que colocar esse daqui em terceiro, ele tava em outra posição, ele caiu posições, né? Ele tava em segundo, caiu pra terceiro na minha coleção, tá? Depois eu vou explicar o porquê. O perfume que eu estou falando, Desarby, da casa JA Essence, IBK do IBK Paris. Deep & Desarby, um perfume gourmand, tá? Tem nota de chá italiano. É um perfume bem docinho, tá? Um perfume bem gourmand, bem gostoso, bem viciante. Mas só que se você usar sempre ele, se você usar sempre ele, você acaba enjoando. Então, por esse motivo, ele caiu posições. No segundo lugar dos contratipos, ele caiu pra terceiro. Mas é um excelente perfume, excelente performance. Eu tenho duas resenhas exclusivas dele aqui no meu canal. Dá um se vale a pena comprar e a resenha de primeiras impressões. Então, vou deixar o link aí também aí na descrição. Clica no link, você vai assistir. Você vai estar por dentro de tudo, beleza? Meu segundo lugar agora, meu Deus do céu, foi muito difícil. Ele tava em quinto, foi subindo posições, foi subindo posições, foi subindo posições. E é um perfume que, assim, de momento eu gostei, mas não gostei tanto. Mas conforme eu fui usando, fui usando, fui usando, cada vez mais fui me abaixorando. Perfume que eu estou dizendo. Mais um perfume da casa Asaparfance. Exo, inspirado no Salvage Elixir, da casa Dior, tá? Meus amigos, perfume com bastante especiarias, noz moscada, tá? Tem um toque aqui cítico no perfume na abertura também. Tem a alma do Salvage aqui. Digamos que aqui é o esqueleto do Salvage, tá? Se você quer, tá achando que vai ser como o primeiro Salvage, aquele útero toalete? Não. Mas tem a pirâmide aqui, tem o esqueleto do Salvage, tá? Então, assim, tem o DNA da casa, né? Da casa Dior também. Um perfume bem, digamos assim, mais maduro, né? Se você é um homem aí de 30 anos pra cima, quer um perfume mais maduro, quer um perfume moderno, tá aqui um ótimo contativo pra vocês. Inspiração do Salvage Elixir. E ele subiu posições e pegou o segundo lugar aqui dos meus melhores contratipos, tá? Então, esse aqui você merece estar investindo, merece estar colocando ele num patamar bem grandioso aí na sua coleção, tá? Isso aqui é uma maravilha. Pra gente fechar, um perfume que, assim, me encantou desde o momento que eu esfrentei ele pela primeira vez. Por incrível que pareça, eu não tenho 20 primeiras impressões, porque eu tive um pé atrás com ele. E também acabei não fazendo uma resenha, porque eu acho que ele merece algo bem exclusivo. E ainda vou fazer uma resenha exclusiva desse perfume que eu vou trazer pra vocês. É mais um perfume da casa, J.A. Essence. J.A. Essence vindo com tudo aí na casa de contratipos do Brasil. E o perfume que eu estou falando é o Subtuns. Tá aqui, ó. Olha a cor desse líquido. Isso é surreal. Subtuns. Inspiração de Roja Parfums. Amber Aude. Abertura com Pergamota. É uma combinação de rosa com Oude, tá, gente? Tem figo, tem canela, tem notas essas aqui animálicas no perfume, tem musgo de carvalho. Esse é um perfume pra você se abaixionar, tá? E se deliciar. Porém, não dá pra estar utilizando com muitas borrifadas. Isso aqui fica mais de 12 horas na sua pele, tá? 12 horas na sua pele. É isso mesmo, tá? É um perfume no começo. Você vai achar ele meio difícil, porém maravilhoso, tá? Teve gente que experimentou esse perfume comigo aqui em casa, colocou no braço, na hora não gostou. Depois de meia hora, falou, eu preciso comprar esse perfume. Eu preciso comprar esse perfume. Foi isso que aconteceu. Isso é verídico. Eu falo a verdade aqui, não preciso mentir pra vocês, tá bom? Então, esse aqui é um grande perfume que, assim, eu estou apaixonado e não vejo a hora de estar conhecendo o original. Pena que é um valor bem alto, bem salgado, um valor de mais ou menos 2 mil reais. Quem sabe, a gente nunca pode dizer nunca pra nada. Um dia eu vou experimentar o original e vamos ver aqui. Mas eu sei que os perfumes da JS Sense tem extrema qualidade no que se diz. A similaridade, perfeito? Não sou patrocinado por nenhum desses perfumes, gente, tá? Então, se vocês estão me julgando, ah, ele não colocou esse perfume aí, colocou esse top 5 porque ele é patrocinado. Não, não sou patrocinado por ninguém, tá? São perfumes meus mesmo que eu escolhi, que eu coloquei aqui no top 5, tá? Então, assim, não se engane, aqui a gente não se vende, beleza? Então, aqui ó, JS Sense, perfume Stumptions da casa JS Sense, inspiração de Amber Aude, perfeito? Meus amigos, seu like é muito importante mais uma vez, se inscreva no canal e vai vir mais vídeos aqui pra gente. Vocês vão ver que aqui o negócio é diferente, conto com você, vem comigo. A gente vai conhecer juntos aqui nesse canal o nosso perfume de nossas vidas. Vamos conhecer juntos. Conte comigo. Até a próxima.